O Paulo Guedes ensinando aí os brasileiros aí, que agora é a época da eleição, né? E é o que ele falou aqui, vejam. Agora é hora de dar um freio nessa alta de preço. É voluntário, é pro bem do Brasil. Nova tabela de preço, só em 23. Trava os preços. Vamos parar de aumentar o preço aí dois, três meses, notando uma hora decisiva pro Brasil. Então, aí, queria falar pra você, essas baixas de preços aí, do combustível tudo aí, o ICMS, é só agora a época da eleição, que estão desesperados. E cada vez as pesquisas surgem aí, e se não tiver melhoras, eles vão baixar mais ainda o preço. Preparo, gasolina vai chegar a três reais, vai chegar, as coisas vão baixar alguma coisa aí. Mas aí, em 2023, aí você vai ver as coisas dobrar tudo, provavelmente, né? Isso é uma tremenda jogada aí, política, por causa da eleição. A eleição é, há milagres, né, mano? Todas as eleições, há milagres, eles abaixam o preço. Aí chega ano que vem, as coisas praticamente dobra tudo. Aí vão falar que é culpa da guerra, culpa da pandemia, culpa do que, aí eles não têm culpa. Infelizmente. Brasil, esse governo Bolsonaro. 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 Obrigado.